A ERS 734 em Rio Grande, no sul do estado, vai ganhar uma duplicação. Já a construção de uma ponte que fica sobre o rio Lajeado, Cachoeirinha, em São José do Cachoeira. Ih, para, volta, volta, volta a fita aí, volta aí pra mim isso aí, que eu já falei errado, já... Como é que é? Vamos lá. É a duplicação, né, que a gente falou, falei certo. A construção, né, da ponte que fica sobre o rio Lajeado, Cachoeira, não é que eu falei Cachoeirinha, Cachoeira, em São José do Inhacorá, foi autorizada pelo governo do estado. E aí as ordens dos serviços foram assinadas essa semana. A gente vai conferir mais detalhes com a Suelen Naibar. São mais de 58 milhões de reais em investimentos para as obras rodoviárias do Rio Grande do Sul. A duplicação da ERS 734 em Rio Grande deve ser finalizada até o final de 2024. Com a duplicação da rodovia, os motoristas vão ter um deslocamento mais rápido e mais seguro. A construção da ponte sobre o rio Lajeado, Cachoeira, é a última etapa da obra que dá acesso à cidade de São José do Inhacorá. O local já possui pavimentação em quase toda a extensão. Através desta obra, as indústrias que ficam na região vão ser beneficiadas, pois elas usam o trajeto para escoar a produção de empresas das cidades próximas. A gente está falando de completar um acesso municipal a partir da ponte em São José do Inhacorá para dar segurança, garantia de fluidez, qualidade nesse deslocamento. O anúncio e a assinatura das ordens para a realização das obras foi feito esta semana na Casa Branca, na sede do governo no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. na sede do governo no Parque de Exposições Assis Brasil, em São José do Inhacorá, na sede do governo no Parque de Exposições Assis Brasil, em São José do Inhacorá. Na sede do governo no Parque de Exposições Assis Brasil, em São José do Inhacorá,